A ausência de plano para Gaza fratura o governo de coalizão de Netanyahu. Um dos pesos pesados do executivo de guerra, Benny Gantz, ameaça o primeiro-ministro israelense com a demissão se não chegar a um acordo antes de 8 de junho, uma bússola estratégica clara e realista sobre a invasão da faixa de Gaza, professor. É, nós já falamos muito desse senhor Benny Gantz, ele é da oposição junto com a Yair Lapid, e aí quando começou a guerra contra os palestinos, que é um genocídio, nós sabemos disso, olha ele aí, jovem, 50 e poucos anos, ele é de um partido chamado Azul, que lembra muito os tucanos aqui no Brasil. Ele é considerado, em Israel, um moderado, uma pessoa que dialoga com os palestinos, mas ele, olha só como são as coisas, Netanyahu formou um gabinete de guerra, nós noticiamos aqui, nós já tínhamos o Geopolítica em foco. Ele aceitou entrar no gabinete de guerra e foi uma espécie de responsável direto pela guerra, entrou com a função de garantir que Israel vença essa, e vencer a guerra é completar a limpeza étnica e matar o maior número de palestinos possíveis. Só que a coisa está fazendo água, está afundando. Nós noticiamos aqui que ele foi para a Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos, então ele está se movimentando antes de sair do governo, como quem diz, olha, eu estou aqui na pista, à disposição, se o Netanyahu cá, eu posso sucedê-lo. O colega dele, da oposição, Yair Lapid, não aceitou entrar no governo, acho que ele fez certo. Agora o Benigantes está sinalizando a ruptura. Eles não participam do governo, o fato de não participar do governo, o partido deles, que acho que tem 14 deputados, não ajuda a ter os 61 que Netanyahu tem até 67. Então, portanto, ele saindo deste gabinete de guerra, não há nenhuma, não tem nada a ver com vai desabar o governo, não. Só desaba o governo se dois partidos aliados, do Likud e do Netanyahu, que são o Shas e os judeus unidos pela Torá, são dois partidos religiosos extremistas, se um desses sair, aí desaba o governo. Então a saída, que eu acho que é muito provável do Benigantes, não faz, é um golpe político, mostra o isolamento, mas não fará o governo cair. Eu quero só finalizar, por essas notícias que nós vemos, acabei de ler um artigo de um analista indiano, ainda tem bons analistas, ele diz assim, estes acontecimentos, a provável saída dele, a condenação pelo pedido de prisão, é mais uma das inúmeras provas, demonstrações, fatos concretos de que vivemos em um mundo multipolar. A transição já está conclusa entre o mundo unipolar e o mundo multipolar. Então estes são os comentários sobre o Oriente Médio, Thalita.